Pessoal, nós estamos aqui no Parque do Povo, Domingão, desde as 10 horas da manhã com Bruno Covas e vários colaboradores aqui no mutirão de calçadas da região de Pinho. Vocês estão vendo aqui junto com a gente toda a galera jovem, que bota a mão na massa, que quer trabalhar, que não fica só atrás do computador ou atrás do seu WhatsApp, do seu celular, só reclamando, reclamando, reclamando que a cidade não está boa ou que o nosso país precisa melhorar e botando a mão na massa. Eu queria agradecer essa galera, a galera do bem, a galera jovem que veio aqui nos ajudar e fico muito feliz mesmo de dizer para vocês, a gente tem um programa grande de calçadas na cidade de São Paulo. A gente viu aí que a calçada da Praça de Oia Júlia foi reformada. E não tenha a menor dúvida que a gente vai continuar todas as semanas com esse programa, que já tem sido feito pelo prefeito João Doria e pelo Bruno Covas, para melhorar as calçadas e fazer com que o passeio público seja adequado para todos. É ou não é, pessoal? É isso aí? Acelera! 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 Acelera!